boa noite galera do youtube bom dia boa tarde pra vocês ninguém sabe qual o momento vocês vão curtir esse vídeo e a gente estamos aqui com essa filco 21 polegadas pela prana e a gente quer mostrar o defeito que ela entrou em curto esse diodos aqui ó 4 diodos vou mostrar separado aqui pra vocês ver como é que é a função dele né 4 diodos grosso da fonte viu está estourando fuzil tá vendo aí galera pra observar eles são essa referência aqui galera todos são iguais muito boa aqui ó essa referência de baixo vamos lá pra gente ver eles são essas referências aqui ó o de cima né lr 255 4.4 diodo lá né aquele 4 é os 4 diodos que eu notei e esse rapazinho aqui ó esse bonitinho esse bonitinho aqui foi o com a letra a 9 r 0 que esse que entrou em curto na fonte da tv aí ele os quatro diodos não suportou e entrou em curto e tocou o fuzil certo fuzilzinho de 15 ampere tá lá na tv a gente trocou e tá feito serviço entendeu galera só que a gente vai mostrar agora a placa dela onde é que fica localizado esse material certo vai ser bem rapidinho vai ser bem rapidinho pronto galera vai ser bem rapidinho tem um vídeo curto não tomar espaço aqui ó dá pra ver meu dedo aí galera ó pronto aqui nesse sinalzinho aqui nesse jump esse camarada aqui ó o que foi que a gente fez a gente arrancamos fora trocamos os quatro diodos aqui ó preto preto grosso e deu bem aqui ó a caneta pra ficar mais simples aqui ó os quatro diodos primeiro segundo terceiro quarto com a mesma referência aí até a lesão voltou no armário e agora a gente vai instalar ela aqui e vamos ligar pra galera ver que não tem trote não viu galera vamos lá trote falante os dois cabos do alto falante vai ser rapidinho pronto agora vamos conectar ela aqui montar a bichinha vamos ver o que vai dar vamos virar ela agora pronto agora o que que vamos fazer vamos colocar a antena vamos colocar a antena dela aqui o cabo da antena né da falabota vem lá do receptor não chama receptor não chama abençor né e por conta disso o material deixou no canal aqui aqui galera a tomadinha da tv e eu creio que a tv vai ficar ótima tá vamos ligar vamos ver o que que vai dar aqui agora nem sequer o controle remoto o rapaz trouxe mas eu já liguei a chavinha dela ela já vai ligar viu galera vamos esperar aqui um minuquinho ok galera vamos de volta com o nosso vídeo é demonstrando essa tvzinha aqui e a gente ainda encontrou mais um defeito nela também a gente resolveu terminar o vídeo e depois trocar essa peça esse capacitor aqui ó capacitor aqui de 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 o F que chama o alfarar o 25 vatis aí a gente vai mostrar aqui porque a gente tá voltando mostrando mais um capacitor que a gente esqueceu vou mostrar, colocamos os novos ali, tá enxado, tá vendo galera, tem um peitinho aqui, e esse peitinho aqui incomoda muito, né, o aparelho entra em curto, só fica louco, e tamo aí galera, vamos mostrar aqui o nosso serviço, e antes que esqueça galera, a gente vai deixar uma condição de a gente trabalhar mais, né, pedir a condição da galera pra gente trabalhar mais, vamos ligar a TV, e ver como é que se procede, pra ver se a galera nos ajuda aí, né, vamos lá, vamos ligar a TV, ver como é que ficou, o estado da TV, e da troca dessas peças aí, que queimou, é, foi em curto, quatro, é diodo, e queimou mais um capacitor, é de mússula, aí vamos, reclamar, E aí galera, acendeu a TV, já tá funcionando, já tá aprovado o trabalho, tudo direitinho, e a gente, estamos aqui pra, enviar vídeo lá pro YouTube, pra que a galera venha por aqui, né, E também eu queria, é, pedir os amigos da, né, seguidor do canal, vídeo eletrônico, e peça nos outros amigos aí, pra curtir o canal, e se inscrever no canal, que as pessoas tão só curtindo, e curte mais do que que se inscreve, E por não se inscrever no canal, eu não vou ter condições de obter o canal no ar, porque, sem se inscrever, o canal esfraquece, fica sem, né, sem habilidade, essas coisas, Assim a gente pede, por gentileza, se puder, a vocês, quando assistirem o canal, escrevam, por favor, bom, pra que a gente venha mais a obter vídeos, pra vocês, por aqui, Cada, cada vez que vocês se inscreve no canal, a gente vai, coloca mais vídeos, a gente tem condições de, colocar mais vídeos, valeu galera? Pois se você gostou do vídeo, essa TVzinha Filco aí, pela Prana, é 21 polegada, que tava com a fonte curto, e a gente já realizou, o sonho do cliente, Pois tá aí, ó, dá um joinha lá pra nós, inscreva no canal, e acena lá no sininho, e muito obrigado pra você, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, pra você aí, Fica na paz do Senhor, viu? Fica com Deus, até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho